Eu sou a Andressa e há um tempo eu já venho pesquisando sobre física quântica, sobre epigenética, sobre algumas outras ciências que abrangem esse universo misterioso. E no primeiro dia eu cheguei cheia de curiosidade e o Alassie conseguiu me ajudar a entender as minhas memórias, ajudar a entender algumas histórias que vem acompanhando a minha família, algumas outras gerações. Eu estou saindo daqui bem esclarecida, bem esclarecida de como ressignificar isso para que futuramente as próximas gerações, os meus filhos, os meus netos, eles venham com uma carga bem menor de traumas, uma carga bem menor de predisposição de doenças genéticas. E é isso, eu recomendo o curso Coutinho Antico para você se descobrir e conseguir levar esse conhecimento adiante para ajudar pessoas.